salve salve família olha que coisinha linda não é lá um canário para torneio né mas vou falar a verdade para vocês esses ágatas estão me deixando apaixonado pela cor não tem as marcações muito fortes é um marfim tá gente olha um ágata marfim e por que eu tô tão feliz porque esse aqui é um filhote que nasceu aqui tá um filhotão nosso aí sem nem pensar ainda e começar a melhorar as questões aí de genética dele imagina só quando o cleitão começar de fato focar em aprimoramento genético e tal tá certo que esse aqui é só um marfimzinho não é deixa eu ver se foi um pouco mais para claridade para vocês verem não é lá aqueles ágatas para torneio e nem intenso que é o pessoal sempre curte mas para mim já está ótimo aí para quem está começando agora deixa eu voltar o bichinho lá curtiu se inscreve tamo junto olha só família ali é uma fêmeazinha ó marcações só os riscos das costas dela é bem fininho bem fininho top demais e a filhotona aqui também ó ela tá sem rabo tá tá faltando umas penas na cabeça porque ela tava junto com umas outras fêmeas ali as outras fêmeas estavam depenando ela então como vai ficar para plantel de boa só de uma isolada nela aqui deixa ela isolada aí ó vai ficar para plantel também só ver aí essa temporada aí que promete mas é bonito bonitona marcona do bigodão dela ali ó canarinha top tamo junto olha só esse outro filhotão galera copinho mosaico até vim para claridade o bicho é tão escuro quase nem dá para ver aqui ó ó a pena ela é meio bagunçada que foi pegar de mão caminho bagunçado né ela também é outro que não é lá dá uma olhadinha para galera aí garotão é divertido tirar esses bichinhos viu gente é muito divertido mesmo vamos ver agora esse ano aí o que que promete para gente fazer aí mas como eu disse para vocês o interesse mesmo é nos ágata vamos pegar uma coisa de cada vez mas eu gostei bastante gente bicho bem bonitão mesmo os pés não são tão negros assim mas tá show de bola foi para criar nem o bico também não é tão negro mas pensa num bicho que eu achei bonitão galera esse bichinho aqui vamos ver daqui para frente é o que que acontece quem sabe metade de uns de raça e outra metade dos nossos pés duros de qualidade beleza curtiu esquece se inscreve segue curte tamo junto